Conheça agora mais um produto Shoptime. Essa é a verdade. Ei! Faz um amigos! Desculpe. Meu bem. Eu sou Augustus Waters. Eu tenho sido em remissão por um ano e meio. Talvez você goste de compartilhar algum dos seus fears com a equipe? Fears? Oblivion? O que é seu nome? Hazel. O que é seu nome? Hazel Grace Lancaster. Por que você está me olhando? Porque você é bonita. Então, o seu história? Eu fui diagnóstico quando eu era 13. Você é uma história real. Eu sou bastante extraordinária. Eu rejeito isso por um ano. Você sabe que Gus fala sobre você todo o tempo. Nós somos apenas amigos. Eu espero que você realize que você está tentando manter a distância de mim e não faz a diferença para você. Gus, eu sou um grande. Um dia eu vou abrir. E eu vou obter tudo em meu corpo. E eu não quero te machucar. Eu amo você. Você não tem que escolher se você se machucar em este mundo. Mas você tem que te machucar. Mas você tem que te machucar. Eu amo você, Hazel Grace. E eu sei que amor é só a shout-se into the void. E que oblivion é inevitável. E eu amo você. E eu amo você. Eu não quero te machucar. Eu amo você. Você tem que te machucar. Você tem que te machucar. Você tem que te machucar. Eu amo você. E eu não posso te dizer o quão orgulho eu sou por nosso pequeno infinito. É uma boa vida, Hazel Grace. Ok? Ok.